Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo para mim que você foi embora. Ai, que momento triste! É muito triste esse momento em que elas se vão. E a gente realmente fica triste. Mas a gente sabe, gente, que é necessário. Elas fazem parte da natureza, de um processo, porque elas são seres vivos e também nascem, crescem. Então, flores morrem, faz parte de tudo. Então, chegou o momento, essa minha linda sapatinho, que era um amarelo, e ela é o master, tem o vídeo dela. Ela é linda, gente, maravilhosa, mas chegou o fim da floração. Então, hoje nós vamos fazer o replantio dela. Já quero plantar ela logo, que eu quero ver ela se desenvolver. Essa é a planta de que ela fazia parte, né? A flor estava aqui e morreu. Se foi. Então, vamos fazer o plantio, o replante desta planta hoje. Quero fazer junto com vocês, porque já quero deixar ela muito bem, tá bom? Então, vamos, o primeiro passo, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Nós vamos limpar essas folhas. Então, vamos lá? Preparei aqui pra nós, gente, uma soluçãozinha de água com um pouco de vinagre. Vou pegar um guardanapo de papel e vamos passar folha por folha, ó. Deixar a folha dela bem limpinha, tá? As folhas limpas, as folhas bem limpas, ó. Com um guardanapinho de papel. Olha aqui como fica empoeirado. Fica sujo o guardanapo, gente. Fica bem sujo. Então, a gente faz essa higiene nessas folhas, né? Que a gente quer deixar essa planta bem bonita. Aí, o que que essa planta tem aqui, gente? Ela tem um ataque. Vou mostrar bem pra vocês, ó. Nessa folha aqui, ela tá atacada pelo fungo. Uma bactéria que gosta muito de atacar as orquídeas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu já tô aqui com uma tesoura esterilizada pra gente cortar essa parte da planta que tá doente, por assim dizer, né? Tá atacada por esse fungo, essa bactéria que num vídeo próximo a gente vai falar sobre isso. Então, você pega um pouco abaixo desse machucado. A minha tesoura já está esterilizada. Eu vou cortar. Pronto. Tá bom? Cortei a parte doente. Eu vou pegar um pouco de canela em pó, tá? E vou colocar ali naquele meu machucado, gente. Olha aqui. Canela em pó pra cicatrizar onde eu cortei. Prontinho. A planta já está esterilizada e limpa pra gente fazer o plantio dela. Como vou plantar essa planta? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escolher, escolhi esse vaso. Um vaso de plástico. Furei bem, ó, gente. Os furos dele tem que ser bem... Pra drenagem ser boa, tem que ser grandes. Tá? Fure furos bem grandes, tá? Então, depois de furar o vaso, você vai colocar no fundo desse vaso areia expandida, que são essas bolinhas que a gente compra. E também... Ou também o isopor. Pode ser um ou outro. No caso aqui, eu misturei um pouquinho. Vou pôr um pouco de cada. Não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui tá meu vaso, né? Com o isopor ou areia. Pra minha drenagem ficar melhor, né? A planta precisa de ser bem drenada. Por isso, a gente procura sempre pôr algo no fundo quando a gente vai plantar. O que que eu tenho aqui, ó? Aqui a minha terra. A sapatinho, como ela era uma sapatinho, eu preciso de terra pra plantar sapatinho. Um material bem rico. Rico em matéria orgânica. Gente, eu faço aqui em casa um adubo pra minhas plantas maravilhoso com as cascas de tudo que eu uso em casa, tá? Eu misturo com terra e faço adubo de diversas maneiras. Faço também através da compostagem também, que é muito legal. Vou fazer um vídeo sobre a compostagem, tá? Mas essa terra tá linda, ó, gente. Coloquei um pouco de areia, misturei. Tem pedacinhos de carvão, né? Mas é um substrato mais fininho, assim, né? Não é o substrato que a gente usa pra aquelas orquídeas que a gente planta em casca de pinos. Não, a sapatinho é terra, tá bom? Vou pegar, vou pôr esse substrato no meu vaso. Coloque até um pouquinho mais da metade, tá bom? Coloque até um pouco mais da metade. Aqui está. Como vocês estão vendo, aqui está a nossa planta. Eu vou procurar seguir o mesmo padrão do orquidário que me vendeu essa planta, que é o vaso de plástico. Então, o que eu vou fazer? Por que o vaso de plástico é importante? Porque ele retém a umidade. A planta precisa de um pouco de umidade às sapatinhas. É por isso que também, ó, o fornecedor coloca um pouco de musgo esfagno. Tá? Mas eu não vou mexer muito nessa planta. Eu vou tirar ela daqui e colocar ela num vaso só pra ela aumentar de tamanho. Porque, como vocês podem ver, o vegetal dela é grande, as folhas são grandes. E esse vasinho é muito pequenininho. Olha só. Então, eu vou botar nesse vaso maior, né? E vamos tirá-la daqui desse vasinho. Olha, como vocês podem ver, a planta, a gente dá pra dar uma apertadinha sempre no vaso, ó, na volta. Porque se as raízes da planta estiverem grudadas no vaso, ela vai soltar. Fica mais fácil e a gente não machuca a nossa planta. Olha, ela tá um pouquinho firme. Como ela tá firme aqui, ó. Mas a gente vai dando um jeitinho. Olha só. Tiramos a nossa planta do vaso. Gente, olha quanta raiz. Que linda. Olha, gente, ela tem muita raiz. O que que eu posso perceber aqui? Ai, chegou o sabiagem. Gente, chegou o sabiá, o nosso cantador. Não adianta. É o avião e sabiás vão estar sempre nos meus vídeos. Gente, mas eu vou tirar todo esse musgo. Eu não vou deixar essa planta no musgo. Eu achei que ela tava na terra. Mas como ela não tá na terra, a gente vai tirar esse musgo, tá bom? Vou tirar todinha e a gente já volta. Olhem só. As raízes dessa planta tão linda, linda. Gente, foi muito bom eu fazer esse plantio aqui com vocês. Por quê? Porque se eu deixasse essa planta do jeito que ela veio, do fornecedor, com certeza eu ia perder essa planta. Por quê, gente? Porque ela tá só no musgo. Ela está no musgo esfagno puro dentro de um vazinho de plástico. Então, o que que acontece? Pelo período, ela vai ficar bem. Porque esse é o objetivo deles, né? Venderem plantas saudáveis, molha o musgo, não precisa depois ficar regando muito, né? E a planta sobrevive, porque às vezes essas plantas vêm de fora, vêm de outros países, da Ásia, da China. Vêm de tudo que é lugar. Então, essa varinha tava presa, né? Na haste floral. Com esse arame, a gente tira, não tem problema nenhum, né? Se tira. Gente, eu não vou cortar isso aqui agora. Eu vou deixar ela secar mais. Por quê? Porque eu acredito que isso aqui seja uma cápsula. Acredito não. É a cápsula da flor. Tá bom? E provavelmente essa cápsula vai ter semente aqui. Tá? Então, vamos deixar ela assim e vamos lá colocar no nosso vaso. Então, você centraliza a planta, deixa ela bem centralizada, né? arruma as raízes dentro do vaso ali junto com a terra, arruma bonitinha. Tá? Ó. Bem arrumadinha. E aí, a gente vai acrescentar terra na nossa plantinha recém plantada na nossa planta pra ela se desenvolver. Vou virar o vaso, vou colocar mais, ó. dando uma apertadinha pra as raízes ficarem bem firmes. Tá? Centralizada no meio do vaso. Então, a nossa planta está novamente replantada e com certeza vai se desenvolver, vai brotar e vai aumentar. аб stimatada a peça de planta trieta. Donga.